FAM I AM Aí tu vai juntando, você vai receber mais 25 moedinhas E agora, o que que vamos fazer, cara? O nosso projeto é já upar pro Tier 3 A nossa base Precisamos de cimento Essa placa de metal aí Essa placa de metal é mais complicada de fazer Mas como eu tava... Eu deixei esse aqui fazendo as coisas Ah não, precisamos fazer o negócio primeiro, galera Peraí, 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 tô me perdendo Tô ficando perdido aqui Fazer construtor, galera Construtor Pra alinhar, você fala pra ele alinhar Ah, não tem placa de metal Temos que fazer as placas agora Opa E-mailzinho, e-mailzinho, galera Ah, sabe o que eu esqueci de fazer, manitos? Manito, ó Eu esqueci de deixar um extrator pro cobre, velho Então vamos fazer um Tic, 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 tic Deixa lá no cobre, extraindo as bagaças Vamos que vamos Vamos que vamos Pra quem não sabe, não temos estamina Não temos peso, não temos nada Temos a mochila Que pode ficar lotada Mas não tem peso, não tem estamina Não tem nada Aí, só temos vida Caso algum animal ataque nós Ataque a gente E a nossa vida fica lá embaixo Na esquerda Tá lá Health Eu gosto de pegar essas coisas aí de As ervas aqui Eu gosto de pegar as ervas É pra usar depois na biomassa Mais pra frente teremos Eu não vou dar spoiler, não No que vamos ter Vamos lá Plantar Um extrator aqui Podia ter trazido dois, né Mas como eu tô sem, galera Sem Sem cobre, velho Vamos pegar aqui com a mão mesmo Porque a gente vai Precisa de muito cobre A partir de agora Depois vai ser um maquinário Boadaço, galera Vocês vão ver Mais pra frente Vai virar uma coisa Automação Maluca aqui, velho Ser humano não faz mais nada, cara Só ficar construindo as coisas aí com Vambora Acho que já peguei o suficiente Bom que aqui as coisas nascem mais rápido Beleza Vamos Fazer os cabos Quantos cabos que eu tenho? Eu não sei Ele continua correndo? Abrindo ou menos? Boa Precisamos de cabos Precisamos fazer mais desse fio aqui Deixa eu ver Esse aqui precisa só Daquele negócio de metal Que não temos Placas de metal Eu vou pegar daqui Acho que aqui acabou, né Então vou pegar daqui E aqui E botar nele lá Já pra começar a render Essas coisas manuais Só no começo, galera Grab all Vamos lá Mais grab all Deixa ele trabalhar Botar esse aqui também Pra trabalhar Eu queria fazer outro Na verdade Mas primeiro vamos fazer Vamos passo a passo, galera Não vamos pular os passos Beleza Não vamos pular os passos Precisamos daquela Placa de metal Pra fazer a placa de metal Primeiro fazer o cabo Vou fazer esse aqui Negócio de cobre aqui Por enquanto Não temos maquinário Pra isso Então Só vai Só vai Só vai Só vai Pra fazer a placa A gente precisa Desse aqui Fato Esse aqui Precisa de muito Esse aqui Precisa de Iron plate Vou fazer muitas Iron plates Fazer mais Iron Ingot Porque a gente precisa Pra tudo Esse iron ingot Beleza E esse aqui Qual foi, mano? Não tem Desse aqui? Como assim, cara? Ah, eu não tenho espaço Beleza Eu não tenho espaço, galera Vamos tirar esse aqui daqui Esse aqui Esse aqui A carne As flores E o couro Sei lá o que que é isso Agora temos espaço Vai Esse aqui faz rápido Quatro planchas Pra plaquinhas Beleza Cimento temos O fio que não temos Precisamos de cabos, galera Cabeamento aqui Cabeamento pronto Já tá bom, né? Já tá bom Já tá bom Dá pra fazer mais um Extrator no cobre Lá Mas Vamos cuidar desse aqui Primeiro Então vamos Pular os passos Já falei pra vocês Alinhamento Então Pronto Por enquanto Por enquanto Não temos a esteira Que passa daqui Pra cá Temos que upar O nosso negócio Então A gente faz isso manual Agora Tem que sentir Tem que sentir O trabalho Que você vai economizar Depois Então vamos fazer Então vamos fazer Aeronplate Vai Aeronplate No começo Tá Toma ali E Temos que fazer Uma antena aqui Por que Por que Por que Pra dividir O negócio Da energia elétrica Beleza Aí a gente vem aqui Liga esse aqui Com esse aqui Beleza Aí Liga esse aqui Com esse aqui Fechou E Liga esse aqui Com esse aqui Tudo funcionando 100% Tecnologia Olha só Olha só 100% Tudo funcionando 100% Galera Precisamos De Mais duas Eu tenho duas Não tem Precisa mais placa Mais placa de metal Pera aí Mais plaquita Tem que ser Ó Vou ter que Ó Agora tô ajudando Agora tô ajudando Mas mais pra frente Eu não vou ajudar não Não quero saber Dessas Essas porcarias aí De ficar fazendo Construindo Não Não quero saber não Não quero saber Iron Metalplate Beleza Reinforced Iron Não tem Screw aí Que isso Quatro Vou fazer quatro Já Que a gente vai precisar Mais pra frente Tá Bom Precisamos de duas Cimento Dez Cimento Temos Temos cinquenta Então não é problema O cabo Precisamos de dez Falta só As pranchas Essa aqui Iron plate Então Eu vou tentar Já ajudar aqui O outro aparelho Eu tá fazendo já Mas eu vou fazer aqui também Pra ser mais rápido Setenta e cinco A gente consegue fazer Só doze What the fuck Deixa eu ver uma coisa aqui Já terminou aqui? Já terminou Então Toma Ali metal aqui Me dá esse aqui Me dá esse aqui Beleza Já fez alguma coisa Vinte e quatro Já vamos Setenta e cinco Easy Easy galera Easy peasy Easy peasy Eu vou ajudar aqui Quarenta Quarenta Setenta e cinco Já vai Já foi Então já vamos subir Pro tier três Ai Meu Deus Faltam Faltam Três Tá três aí Boa Até que é rápido Até que o cara Tá rápido Mano Vamos lá Toma 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 Os cabos Toma Os cimentos Toma A Prancheta Opa Livro Três Agora temos O que? Esteira Aqui Menos Trabalho O que temos De construção Cara Logística Beleza, beleza Produção Tá, tá, tá Tá fraco ainda, hein, galera Bom, agora temos um problema de energia elétrica, hein Power Vamos ter um problema de energia elétrica Porque esse cabo aqui Ele pode mandar só pra mais um, mano E não temos geradores Não temos um outro gerador, galera What the fuck Temos que subir logo pro upgrade 4 Miner Storage container Tem mais nada no tier 1, cara Tier 3 Construção de casa Quem liga pra casa quando você tá trabalhando Tá feliz Cabos, tal, tal Esse aqui até que é easy, mas Vamos, vamos Quero upar pro nível 4 já, cara A gente tá avançando rápido, hein Só pra avisar pra quem tá Não tá sabendo A gente, por um segundo episódio A gente tá avançando muito rápido, galera Gravou 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 Por isso que eu quero fazer a mineradora automática Que vai mandar daqui pra lá, ó Direto Não vai ter enrolação, não Vai já mandar pra cá Já resolve Né Tem que fazer outra de Extrator de cobre, velho Falta Tá Eu devo ter aqui Eu devo ter aqui 34 Beleza E fazer extrator de cimento também Vamos fazer dois, vai Um Falta cabo Cabo de alimentação Cabo de alimentação 17 Sempre bom ter cabo, galera Vou fazer outro extrator pra pedra Agora What? Vamos lá Fechou aqui Fechou aqui Beleza Beleza Precisamos de dois? Eu acho que não Eu acho que não Não, não posso esquecer De colocar biomassa No No gerador de energia, velho Vamos pra pedra aqui Podia colocar lá Do lado da base, né Que é mais Mas enquanto Já que eu tô indo pra cá Buscar o cobre Eu vou buscar ao mesmo tempo A pedra Então já tá no caminho Já tá Já tá easy De subir aqui Sai da frente Beleza Vou botar mais um aqui Extratorzinho Agora a próxima vez A gente vem pra cá Já vai levar 200 De uma vez Agora eu vou fazer Um pouco de biomassa E colocar naquele Aparelho Aparelhozinho Aparelho não Gerador, né Biomassa Ele consome bem menos Beleza Vai fazendo pedra ali Vamos que vamos A indústria Tá rolando como, gente? Industrial Daqui Eu não vou deixar Pra não acumular muito, né Toma ali Metal É, biomassa Biomassa Foco, foco, foco Focar na biomassa Só 12? What? What? Só 12 mesmo? Não, dá pra fazer mais, cara? Não, é possível Essa biomassa vai durar muito Vou tirar esse aqui, ó Toma biomassa Para não, para não Só vai Liga Liga Isso Ele trocou combustível aqui, galera Boa Biomassa Ela dura muito mais Não sei se ela rende Muito mais, mas E tá com quantos watts usados, velho? Capacidade 20 Eu acho que Se a gente mandar Para um outro poste Deixa eu ver Se ele não Não rolaria um problema A gente pode colocar Mais um poste aqui Não, bota o poste aqui mesmo Porque A distância A distância tá de boa Beleza Vou ver se daqui Até ali Rola Rolou E daqui Beleza Dá pra fazer outra, hein, galera Então vamos fazer Vamos fazer Outro smelter aqui Production Smelter Criar linha com outro Beleza Linhado Agora Construtor Falta uns Falta nada E daqui Oh Por que que tu fez isso, cara? Olha Olha a sacanagem Deixa eu fazer uma coisa aqui Rapidão Eu acho que o problema É esse aqui, ó O problema é esse aqui Que tá muito Só alinha com o outro E aqui Vou alinhar Com o outro aqui Não Alinha com esse aqui, cara Não Alinha com esse, mano Aí tu não tá ajudando? Peraí, galera Peraí, peraí Tentar alinhar com esse aqui, ó Queria fazer coisa igual, mas Não sei se vai ser suficiente Em a energia elétrica Se ela vai dar conta Dos dois O que que tá dando aqui? Por que que tá piscando vermelho? Ah, tá ligado Quer dizer que tá piscando Tá com energia Mas não tá com Peraí Vamos lá Vamos ver Metal ingote Não, cobre Fazer de cobre Vai rolar um problema? Não, né? Acho que não vai rolar problema não, galera Belezura Já temos uma produção Bem avançada agora, hein? Cimento Tá 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 tudo sendo fabricado Agora Não tem Não tem nada de Miracul Miracul É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Do segundo episódio Do Disfactor E se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Divulgar pros seus amigos Se quiser acompanhar os lives Todos os dias Dezenove horas Na Streamcraft Link na descrição Abraço Seja feliz E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal